Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a caninha Vamos cantar aquela musicinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário que Deus lhe dê Muita saúde e paz E que os santos de nome Parabéns pra você, parabéns pra Manu Pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, sim, um, Manu é, Manu é, Manu é Derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor Já derramou Derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor Já derramou Pai, vai ter que entrar na alaria de Deus Pai, vai ter que entrar na alaria de Deus Desce como vaso velho e quebrado Sobe como vaso novo Desce como vaso velho e quebrado Sobe como vaso novo Olha ele aí Olha ele aí E aí E aí